Olá pessoal, professor Cacilo Souza iniciando mais um projeto, projeto Descomplicando a Banca. Nós vamos estrear com a Banca Instituto Consulplan, como vocês veem aí. Há uma diferença entre o Instituto Consulplan e a Banca Consulplan, são parceiros. No site de um você tem acesso a outro, mas são bancas independentes quanto à realização das provas. O estilo, a formatação é a mesma, mas você tem que entender que são provas diferentes no sentido de que cada órgão realiza os seus certames. Então nós vamos trazer hoje uma questão que envolve a acentuação daquelas formas verbais, ter, vir, ver, que geralmente confundem as pessoas. O Instituto Consulplan adora trabalhar essa temática, vamos dizer assim, essa temática gramatical. Então a intenção desse projeto é fazer com que vocês observem a variação de estilo de bancas e também se encorajem, se sintam capazes de resolver questões. Então teremos na terça e na quarta Descomplicando a Banca. Hoje Descomplicando a Banca Instituto Consulplan. Vamos para a nossa questão aqui. Você tem a questão 6 de uma prova realizada em 2020, nível médio, agente de trânsito e transporte da Prefeitura Municipal de Formiga, Minas Gerais. O verbo ter em algumas pessoas tem a falsa impressão de que todos os resíduos plásticos são recicláveis. Então o verbo ter nessa oração recebe acento circunflexo porque está na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então vejam só, o enunciado me informa o porquê. O enunciado me diz que há essa acentuação por determinado motivo. Agora, observa o emprego deste acento nas orações a seguir. E nós vamos definir se nas orações a seguir este acento estaria correto. Então, para vocês observarem o restante aqui da questão, você tem em quais orações os verbos também devem receber acento circunflexo. Então vamos observar. Primeira coisa, nas proposições de 1 a 4, você tem acento circunflexo em todas as formas verbais. O que tem que ser analisado é se esses acentos estão empregados corretamente. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, eles veem o pássaro. Então veem, veem aqui, veem do verbo ver, se origina no verbo ver, ok? No plural das formas verbais, como ver, como crer, como ler, você tem uma mudança no acordo ortográfico. Que mudança é essa? As formas verbais no plural todas perderam acento. Então o plural de ver na terceira pessoa do singular é veem na terceira pessoa do plural sem acento. O de crer é creem. O de ler é leem. Olha só. Ver, crer, ler. Só que você tem um subjuntivo do verbo dar, que eles dêem mais atenção. Então não existe mais acento gráfico para essas formas verbais. De maneira que aqui nós temos um erro. Você já descarta a proposição número 1. Consequentemente, proposição número 1, você descarta a letra A e você vai descartar a letra C. Observem que isso é estratégia também. Você tem que saber o conteúdo, mas tem que ser prático. Então significa dizer automaticamente que a número 3 e a número 4 estão corretas, porque elas estão lá nas alternativas. Aí a definição é apenas ver se a proposição número 2 está correta. Os vasos contém flores. Observem, pessoal, que os vasos é plural. Sujeito no plural. Os vasos. Se fosse o vaso, seria contém com acento agudo, por estar no singular. Então, quando eu tenho o plural de ter e seus derivados na terceira pessoa, acento circunflexo. Eles têm acento circunflexo. Eles contêm acento circunflexo. Eles mantêm. Aí é uma regra só. Portanto, aqui está correta. A proposição número 2 está correta. E como nós já temos nessa proposição número 2, você já tem a definição das outras, significa dizer que 2, 3 e 4 estão corretas. Então, a resposta aqui é bem simples. Qual é a resposta? Letra D. Tem que ter muito cuidado aqui na escolha, na decisão sobre a alternativa a marcar. Então, a resposta aqui é letra D. Você ter as formas verbais contém, vem e provém todas acentuadas corretamente, enquanto que a forma verbal vem, por força do novo acordo ortográfico de 2009, não é acentuada, assim como as correlatas. Ok? Grande abraço e até a próxima resolução de questões do Descomplicando a Banca. Sempre uma banca diferente, mas rodando as bancas para voltarmos e trabalharmos conteúdos variados. Um grande abraço!